Antes de começar essa review eu gostaria de dar um aviso, a grande maior parte das músicas desse jogo elas são protegidas por copyright, então por causa disso eu não posso colocar as músicas do jogo no vídeo então vocês vão ter que acreditar em mim que as músicas são boas porém eu vou deixar aqui nos comentários os links para músicas desse jogo caso você queira escutar algumas tá certo? E sigam aí com a minha review Aqui é o André do Switch em Brasil e hoje eu vou fazer a review de um jogo que acabou de ser lançado em mídia física que é o Dimo pela PM Studios, que consequentemente é a empresa que faz todos os jogos de música do Switch tá? O Super Beatsonic é deles, o Voes é deles, o Muzinx é deles e agora o Dimo também é deles Bom, deixa eu explicar uma coisa, obviamente eu já falei, ele é um jogo musical mas eu percebi nas reviews e nas lojas que tinha muita gente reclamando e devolvendo o jogo porque pela capa ele parece um jogo de terror indie mas quando você joga você descobre que ele é um jogo de música e claro, nem todo mundo gosta de jogo de música então, olha, eu sei, não dá pra ver, mas ele é um jogo de música ele parece um jogo de terror indie, mas ele é um jogo de música tá? Se você olhar a parte de trás na capa é mais claro mas o pessoal só olha a parte da frente, não presta atenção enfim, jogo de música Bom, deixa eu falar sobre o jogo Primeiro, esse jogo tem história e é muito bonito, tá certo? Quando você completa um certo número de músicas, se eu não me engano são três depois acaba subindo e tal você libera um fragmento da história e a história parece que foi desenhada à mão é claro que não é o caso, mas o jogo tem essa arte de desenho à mão e a história vai evoluindo com pequenos desenhos à mão e você começa a ver a história que está acontecendo com músicas e etc o jeito que esse jogo de música desenvolve a história é impecável os desenhos são muito bonitos, o jogo é muito bonito a arte do jogo é maravilhosa sério, eu tiro o chapéu para o pessoal que criou um jogo de música que consegue ter tantos detalhes e ser tão bonito quanto esse então, sim, o jogo tem uma história que é dividida em vários quadros pintados à mão que você vai desenvolvendo conforme você vai jogando o jogo vale muito a pena só por isso outra coisa, graficamente, como eu falei, o jogo é muito bonito graficamente é claro que dentro da parte de música é um jogo de música mas as transições, os desenhos, o desenho das músicas a historinha que o jogo vai contando é muito, muito, muito bonito o trabalho está muito bem desenhado, vale muito a pena você ver a arte se você não curte jogo de música, nem jogue o jogo mas lê a arte do jogo, que vale a pena ver o jogo só pela arte jogabilidade jogo de música, você tem várias músicas para selecionar vários níveis diferentes, vários modos de jogar o modo melhor do jogo é o touch screen porque o jogo foi desenvolvido para o touch screen assim como o voice também foi desenvolvido para o touch screen você pode jogar com o controle é mais fácil do que jogar no touch screen mas ele também está disponível no controle tá certo? se você quiser jogar no controle, sinta-se à vontade a melhor maneira de fato é jogar com a tela touch mas, como eu falei, dá para jogar no controle o jogo foi modelado também para o controle mas o controle é um pouquinho mais fácil sim do que a tela touch mas, vai de gosto de cada um se você quiser jogar no controle para jogar na televisão maior e tal aproveite, jogue no controle também, não tem problema ele tem um nível de dificuldade no controle também já que ele utiliza vários botões porém, ele foi realmente feito para usar o touch então assim, você vai ver a diferença se você jogar no touch, ele é realmente bem difícil o controle é um pouco mais fácil para a galera como os jogos de músicas, ele é E for Everyone então, qualquer pessoa pode jogar se você quiser treinar uma criança pequena aí para ter reflexos rápidos aproveita, porque Everyone, todo mundo pode jogar ele tem a história bonitinha ali no meio bom, eu vou falar um pouco dos preços porque o preço desse jogo é bem complicado as versões físicas dele estão custando 40 dólares americanos e 50 dólares canadenses a versão digital dele está custando mais barato se eu não me engano, está 30 dólares americanos e 40 dólares canadenses então, vale a pena comprar físico? o jogo físico é igual o jogo digital olha, dentro dele é só isso aqui não tem nada então assim para quem é brasileiro, compra a versão digital ela está muito mais barata que a física em vários países a diferença acaba ficando bem grande então procure a versão digital mais barata que você achar não tem nada de especial no case do jogo se tivesse alguma coisa extra e tal eu até recomendaria mas não eu acho que você tem que ficar com a versão digital que é mais barata eu sou fã de jogos de música então é claro que eu tenho um apelo especial aqui pela versão física mas para uma pessoa comum que gosta do estilo de jogo vale a pena ter a versão digital já que ela é mais barata, mais acessível e você encontra em lojas de outro país por um preço legal até para quem é brasileiro notas do jogo ah, sim galera, eu vou falar para vocês eu sou putinha de jogo de música eu adoro jogo de música eu sou fã eu tenho todos os jogos de música que saíram no Switch eu tenho todos os jogos de música que saíram no 3DS eu tenho Hatsune Miku eu tenho Pianista eu tenho... tudo que é jogo de música eu tenho eu adoro adoro, adoro, adoro desde a época do primeiro Guitar Hero que saiu para o Playstation 2 sabe e antes disso eu também jogava uns jogos de música mais underground mas eu gostei mais mesmo da época que começou a sair o Guitar Hero e desde então eu joguei sempre sempre, sempre joguei jogos de música como eu falei eu joguei Guitar Hero desde o Playstation 2 o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e etc joguei os Hatsune Miku que saíram joguei os Final Fantasy eu adoro jogo de música então é claro que a minha review vai ser muito parcial porque eu não tenho como não dar 10 ou 15 ou 20 ou mais de 8 mil para esse jogo porque ele não só tem muitas músicas excelentes que são muito legais de se jogar como ele tem uma história em desenho à mão lindíssima dentro de jogo de música e a maior parte dos jogos de música não se preocupam com mais do que a própria jogabilidade esse jogo tem uma história linda acontecendo junto com as músicas vale muito a pena para mim, nota desse jogo mais de 8 mil beleza? custo-benefício aí é complicado porque eu gosto desse estilo de jogo então para mim vale muito mais do que eu paguei custo-benefício para mim seria infinito mas assim, para uma pessoa normal é complicado dar custo-benefício para esse tipo de jogo porque jogo de música não é prioridade para muita gente e nem é tipo de jogo que as pessoas gostam então assim, esse jogo tem várias músicas se eu não me engano tem mais de 100 então assim, tem muitas horas para você jogar e jogo de música, se você gosta de uma música você joga ela infinitamente e vai que vai depois você baixa e escuta no Spotify ainda então assim, para mim o custo-benefício desse jogo também é 10 para infinito que seja para uma pessoa para uma pessoa normal eu acho que assim ele é um jogo um pouco caro para o estilo de jogo você pagar 30 dólares americanos em um jogo de música é caro porque existem outros jogos aí na mesma linha que são bem mais baratos que esse ali existe jogo de graça de música para o celular então assim, tem vários jogos para você jogar no celular que são de graça e de música então assim tal, eu, pra mim o jogo está um pouco mais caro do que o normal dessa categoria então pra mim o custo-benefício da população em geral seria em torno aí de 8 tá certo? mesmo assim eu acho que é um jogo se você gosta de estilo vale a pena jogar não vale a pena comprar a versão física mas vale a pena ser jogado então assim se você não curte jogos de música e etc tudo bem não é o seu estilo de jogo deve ter vídeo no YouTube da historinha dele então procure a história dele que eu acho que realmente vale a pena ver porque é bonitinha mas se você curte eu acho que é atualmente eu diria que é o meu jogo de música favorito no Switch tá assim disparado o melhor que está no Switch até agora tanto em termos de música e em termos de música eu vou colocar ele bem próximo com o Musings que também tem várias músicas que eu gosto mas em termos de arte de história ele está bem acima dos concorrentes então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado dessa review se você gostou deixa o like comentários e se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo valeu um abraço e fui Tchau